Estamos de volta com as batalhas Nostalgia aqui do canal e hoje a gente vai ver se o Gravity Persever, um dos melhores Bays de defesa de toda a saga Metal Fight, vai aguentar os ataques incessantes e insanos do Galaxy Pegasus, ambos no combi-stock. Antes da gente ir pra batalha, não esquece de deixar aquele like maroto, deixar sua inscrição caso você ainda não seja inscrito no canal e aproveita também pra seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, bora pra batalha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora fazer uns rounds aqui nessa arena incrível que eu comprei na Beyblader. No estilo BB10, coisa que eu estava querendo há muito tempo, foi um Tornado Reed perfeito. Vamos nessa então, fazer alguns rounds. Vamos lá. 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 Vamos lá.